Dizem traz felicidade e outros dizem que não Enquanto os tem muito pouco grão de menor e a esbanja o mortal Chama muito inimigo, chama amigo a vera Mas quando o papel acaba os amigos, só nem pode crer já era Sem ele tu não é nada, com ele tu vira presa Outros que não obteram morrou pra você com toda certeza Um dia claro da casa e outro do caçador Olha tem vários mendigos que lá na antiga ele era doutor Não ajudou o menino, no farol pedindo esmola Hoje ele é profissional, jogador do seu time, moleque da hora Um papel só muito pouco, muito papel sempre bom Olha o menor e o pedrinho tá aqui sempre pronto pra passar visão Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal Trata de felicidade, de paz e amor depois material Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal Cara de lado, animal do outro te apresenta famosa Tu até tem uma chance de conhecer uma mulher que te goste de verdade e que te aceite andando a pé Mas com o papel do mal, tu tem tudo que quiser Carro, comida, cerveja, maçã, condição e muita mulher Com 20 contos no bolso, só o almoço tu compra Mas com um milhão na conta é só McDonald's e comida pronta Responsável por assaltos, responsável por efênsia Esse papel paga o que me mais paga outro tipo de coisa também Tu compra seus alimentos, completa sua liberdade Eles fabricam dinheiro mas esquecem de fabricar igualdade E também eles esquecem que no céu não entra dinheiro Pra passar pelo pedaço de Deus, tu tem que ser verdadeiro Tu tem que ser transparente, nunca egoísta e invejoso Não ferir o coração e também não ser ganancioso Não sei de tudo no mundo, claro que Deus eu não sou Mas eu converso com ele e essa mensagem ele te enviou Para de ser olho gordo, que tu só anda pra trás Quer progressão de verdade, esquece o dinheiro e corre atrás de paz Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal Tota de felicidade, de paz e amor depois material Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal Cara de um lado, animal do outro, eu te apresento é o famoso real Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal Tota de felicidade, de paz e amor depois material Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal Cara de um lado, animal do outro, eu te apresento é o famoso real Ah, 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 ah Ah, 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 ah E aí